Acabou o carnaval, e agora? Se você deu o seu máximo na folia, aqui vão algumas dicas super para voltar à rotina com tudo. Primeiro, a água é sua melhor amiga. Beber bastante água é crucial para eliminar as toxinas e combater a desidratação. Então, bora encher essa garrafinha e hidratar-se. Segundo, dê um tempo do álcool. Seu fígado agradece. Opte por sucos naturais ou água de cocô para recuperar os nutrientes e manter o corpo equilibrado. Terceiro, alimente-se bem. Nada de continuar na dieta da folia. Frutas, verduras e alimentos integrais vão ajudar a repor as energias e nutrir seu corpo direitinho. Quarto, descanse. O corpo precisa de tempo para se recuperar da maratona carnavalesca. Uma boa noite de sono é essencial. E que tal uma soneca extra? Por último, movimente-se. Uma caminhada leve ou uma yoga suave podem ajudar a liberar as tensões e revitalizar o corpo. Agora, você está pronto. Ah, para encarar o ano com tudo. Lembre-se. O carnaval é só uma vez por ano. Mas cuidar de si é todo dia. O carnaval é só um dia.